Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Falcão aqui, estamos de volta na cidade de Peter para desafiar o Brock no ginásio gigantesco aqui. E mano, enquanto vocês estavam offline, eu dei uma treinada, olha os Pokémon como é que tá. Quase evoluindo, então eu tava esperando a gente poder evoluir junto aqui, já vamos evoluir o Odd e o Chilpidro e o Pidgey. Eu acho que eles vão evoluir agora, né? Vamos aqui na rotinha aqui, rota 2, a gente acha que, olha, Scanterpeak aqui. Pedi quase, mas eu acho que o Odd vai evoluir agora, hein? E aí, mano, eu vou evoluir agora. Vamos pegar o Pidgey. O P.G. não o pôde... Nossa senhora, meu Deus, o P.G. tá difícil. Vamos direto pro ginásio, porque o P.G. não vai fazer muita diferença enquanto ajudar lá. Mesmo que tá lá ele ganhando. Vamos colocar uma Sleep Powder aqui. Esse Poison. Seira o Sleep e o Poison. Bom, vamos lá então. Vamos desafiar o Grock. Vou aproveitar que a gente já tá aqui mesmo então. Os Poison estão rilados, eu acho. Agora lá o outro Fibra então aqui. Vamos lá desafiar ele, né, mano. Nossa, o Slowpoke, que doido. Você pode me fazer um favor? Ixi, agora, tio? Ah, vamos lá. Vai ter que ir no museu, mas ele tá... Tem que usar lá. Ah, tá. Vai lá. E aí, o Slowpoke é um pouquinho muito bonitinho, velho. Ele tá olhando pro vazio. Eu gastei um tempo relaxando com o Slowpoke. Já não ganho de falar que esse jogo tá lindo. Obrigado por cuidar dele. Você tem a coisa do seu trabalho. Você tem uma Big Pur. Nossa senhora. A moça, né, no caso. Tô tendo um bag. Eu adoraria se você ficar de olho dele. Beleza. O que a gente ganhou aqui? No bag. Um Big Pur. O que que faz? A perna grande... Ah, tá. Parece vendida. Então, validade dinheiro no caso. Beleza, vamos lá. Vamos desafiar o... Rock. Mano, olha que doido que ficou esse ginásio, velho. Tá bem bonitão. Olá, você está aqui para desafiar o ginásio? Não está? Eu não sou treinador, mas eu posso te dizer que não será fácil desafiar o ginásio. Agora vamos começar. Aqui só permite quem tem os type matchups para entrar. Alguns tipos têm a vantagem contra os pokémons de pedra. Mas para treinadores nunca desafiaram o ginásio antes, é bom que eles usem pokémons de grama ou de água. Você pode me mostrar um pokémon de grama ou de água para enfrentar um bossaurão aqui, mano. Ótimo. Esse eu não queria ver. Então vai lá. Vire um campeão pokémon. Vamos, bossaurão. Vamos desafiar aqui a menininha. Dá para esquivar, mas não. Aqui nós... Nós vamos para a batalha mesmo. Picnicer Amara. Amara. Gelux. Vibassauro. Vamos dar um Vine Whip aqui. Vine Whip. Já é só um. Ganhamos. Ganhamos 140 dinheiros. E é isso. Vamos enfrentar o próximo. Vai aí, garoto. Vamos para o Lê Batalha. Você desafiou o Cam... Ah, você foi desafiado pelo Camper Lion. Um milhão, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tomar um Vine Whip, mano. Aqui é um Prenético, ó. Vou usar o Bonitinho debaixo. Aqui é super efetivo. Só o outro. O Saravé é 35, mano. Nos confinantes também. Pedi para o Level 16. É agora que eu acho que eu pedi mais... Evoluir, hein. É um 140. É. Não. Esse Pokémon acho que não é o Level. O que eu estou achando, não? Vamos lá. Vem cá, professor. Fica aqui em cima comigo aqui. Vamos tapar o Brock. Vamos lá. Então você está aqui. Eu sou o Brock. Líder de ginásio da cidade de Peter. Você pode instalar o meu Pokémon. Como pedra. Pedra dura. Os Pokémon são todos de pedra. Tem muita determinação. StarRite. Tem muita emoção. Ha! Ha! Essa aqui é a honra do Renador. Vamos lá. Mostre o seu melhor. Vamo lá, Brock. Que é nóis. Nossa, essa ninguém é nostálgica demais. Fui desafiado pelo líder de ginásio Brock. Que mandou hoje a noite. Já já jogou dois dos outros. Ela tudo deu certo. Deve ser dez, né? Onze, é? Não é bom. Eu vou passar aqui, mano. Acho que vai dar só um. Virewhip aqui, ó. Virewhip aqui, ó. Virewhip aqui. Virewhip aqui, ó. Virewhip aqui. Virewhip aqui. Vou passar uma sementinha aqui. Eu sugo ele puro. Virewhip aqui na mata. A régua ele suga. Oh, shit. Virewhip. Não tem nada. Virewhip. Quer trocar essa buquinha? Vamos lá. Vamos continuar com o Star. Mano, olha o tamanho do Onix, véi. Que doido. Carai, é muito grande. Vamo lá com o Barçal. Não vai nenhum Ipi, mano. Esse ônix é grande, viu? Nossa, ele já atacou no primeiro. Nossa, cara. Jogou ó. Peraí, a linha deu engraçado, não. O efetivo, não botar mais. Vai. Subou lá, ou não? Eu achei que ia subir, não. Ele já derrotou o ônix. Cara, o ônix é muito grande, não. Tá bom. No passado, eu acho que ele evolui. Não, tá duro. Eu acho. Poison Powder. Pode ir. Mas... Ah, eu vou pegar o novo aqui pra tirar. Ah, eu ia depender do Snipy Arth. Tira o pós, né? Beleza, né? Se não estimei você, te amei, eu tomo aqui em 1920 de Reis. O problema é que a nossa vitória toma aqui uma oficial insígnia da Liga Pocanã. Você recebeu a insígnia de pedra do bloco. A insígnia de pedra de rocha, né? O loader eu acho que é. O loader é pedra ou é rocha? Vamos conhecer. O Pokémon do Level 20 e os outros treinadores irão obedecer a você. Espera, toma mais isso também. Tame 1, Headbutt. Vai dando a Tame que é isso. Técnica machine, você pode ensinar seus pokémons. Um movimento. Então, ele vai nadando seu oponente e jogando uma pedra na cabeça. É o que ele estava fazendo pra gente. Olha, eu sacudi um joitão aqui pra agradecer o Pikachu aí. Que top, Pikachu. Tá felizão, hein? Tá felizão também, mano. Vou te dar aqui, ó. Uma parada aqui, ó. Pika-pika. É, pika-pika. Tame aí. No próximo ginásio, você vai brilhar. No próximo ginásio, é nóis. Tá felizão. Tá felizão. Nosso nomezinho ficou aqui. Ah, o Logan já passou aqui também. Tá felizão. Nosso nomezinho ficou aqui. Ah, o Logan já passou aqui também. O Logan já passou aqui também. Ó, o Gary. Deve ser o Falcon. É o Luke, né? Na verdade. O meu avô tem dois novos garotos saindo da cidade de Pal verdi para se tornar treinadores. Assim como eu fiz uma vez. Eu vim ver você. Tá pensando, você precisava de algum conselho como ganhar? no ginásio e virar um treinador experiente como eu, mas parece que nada parece que cheguei tarde, né? você já você não é tão chebe, não sei você já se superou não, eu acho que você merece uma recompensa no vídeo ganhando 5 Great Balls do Blue elas são melhores para a captura e melhores do que as antigas Puppet Balls e olha tem uma coisa que você tem aí a Pokédex, certo? finalmente o vovô fez ele me fez escrever um mapa com a caneta quando eu encontrava o Pokémon então eu juro é melhor é melhor você fazer um bom trabalho ajudando ele, ele pode ser o Professor Carvalho para você ele é um velhinho tipo, putz, eu não sei mas ele ainda é o meu amor então te cheiro mais tarde noob ou a mochilinha dele de água vou falar com as senhoras aí aqui olá, tudo bom? tudo bom? eu vi histórias que tem com a ferra no Monte Mundo galera, vamos rilar nossos Pokémon aqui e já vamos em direção eu vi histórias que tem com a ferra no Monte Mundo E aí 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 Bom, vamos lá, já estamos rilados, agora a gente vai ter que ir em direção ao Montemun, né? Vamos lá O que é essa parada aqui? Olha o Ganderpy! Olha o Ganderpy! Você não sabe o que eu estou fazendo? Não, eu não faço ideia. Ah, eu estou jogando Luri aqui para que os Pokémon selvagens venham. Você também está jogando Luri aí? Sim. Tá. Vamos lá. Olha o Ganderpy! É refrescante a cidade de Peter. É carinhosa e muito legal. Desde quando ela fica na base ou na montanha. Então, vamos ver o que tem nessa casa aqui. Olha o Ganderpy! Olha o Ganderpy! Olha o Ganderpy! Antes de pegar os Pokémon você joga na Pokébola direto no centro. Mas pegar Pokémon nunca é uma coisa fácil. Vamos aprender em alguns movimentos conforme eles vão crescendo. Mas só alguns movimentos podem ser aprendidos pelo CTI. O Ganderpy! Olha o Ganderpy! 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 O Euromizu! Cabotops! O Fossil! O Fossil do Haro! Pokémon Aerodactyl! Replicamos os Fossils de Montenu! O Vodafone! Esse mês estamos apresentando uma exibição do Espaço. Ah, é só isso, achei que ele ia falar mais uma coisa. Um objeto que caiu no mundo de mim, e eles pensam que é uma mão estômaga. Aqui o 3D, o holograma 3D, o mapa do universo. O meteoro, vai ser o meu belo cristal quando o acelerador do microscópio está na roda. Um vovô aqui, não vai falar nada de hoje. Vambora, H150 à toa, acho que ia ter alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos gravar os pokémons agora. Vou deixar o vídeo aí na frente. E vamos rumo ao Monte Mundo. A notícia é passada que foi importado o ressentimento que alguns ladrões estavam roubando os fósseis no Monte Mundo. Por favor, chame a polícia de Peter se você tem alguma informação sobre esses suspeitos, sobre os gargões suspeitas. Vamos lá, cara. Não, é direita. Dita. Esse é só, para mim não... Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Não deu excelente, outro cheat. Eu adorei demais. Está lá, pegamos o Monkey. Ele é um lutador. Eu vou pro Prime Meio que é bom. Eu montei ele aqui, sei lá. Vai que precisa. Achamos um Sentiru aqui, velho. Eu adoro esse Pokémon, mano. É o Pokémon dos Pokémon mais legais que eu acho. E vai ter que treinar ele porque o terceiro de nós é de Pokémon de... Nossa, ele é level 4 só. Olha o Berry pra ele aqui. Vou treinar ele porque o terceiro de NASA é só um pouquinho elétrico. Dá pra dar uma... Mas eu quero achar um Onix pra gente poder subir no Onix. E andar. Deve ser muito da hora. O Binge é o Po. O Odish é o Po. O Pikachu é o Po. O Po é todo mundo. O Binge quer aprender? Custe. Cara, que custo. O que eu vou falar desse... Nesse mundo? Ah, tá. Restaura o HP. Metade. Eu usei isso e restauro a metade do seu HP. Do lado pra cima. Não tem nada. Não tem nada para tirar... Se eu tirar... Não vou tirar. Não vou tirar. Uma hora... Eu vou esquecer esse aqui mesmo. Então, vamos botar esse e testar. Custa nada. Coloca aqui, mesmo. Cachorro level 18. Lightscreen. Não, não sei. É, esse chuveiro é muito da hora. Ele é muito cedo. Revive. Ali tem um Sparrow, eu acho. Os dois Sparrow. Tá bom. Bom, chegamos aqui no Monte Moon. Só dando uma respirada aqui. Aqui o túnel vai levar a gente a cerulha. Lá meu Pikachu vai brilhar. Mais um dono aqui. Eu sou o Coach Trainer. O seu serviço, você quer treinar um pouco antes de entrar no Monte Moon? Vamos lá. Estou preparado? Eu nasci preparado. Você não mece Pokémon. Oberon. É o mesmo jeito, mas não, né? Não é não. Meow. Meow. Vamos lá, Peach. Eu levo 13. Vamos dar um West. Não enganar. Nossa, o Meow me deu bem, bem, bem. Vamos ver como é que funciona esse Boost aqui. Vou tomar outra. Morre lá. Morre. Nossa, você gostou, não? Agora eu vou dar um Vick Attack. Ou o Paz Map. E agora já era. Esses coach aí é bom, velho Porque é um serenador com pokémon level forte Eu tava pegando só pokémon de level 5, 6 Odish, level 17 Nivação 15, ó Boa sorte, tá quase no nosso nivação Eu acho que você não vai ter nenhum problema no último dia Nossa, ele dá muito dinheiro, velho Não é, grande batalha Tome isso como agradecimento Tem, 57, payday Ah, tá, é Joga dinheiro Por isso que eu ganhei 195 a mais Eu comecei no Geodude que tava aqui Nossa, mano, tem um Miau ali em cima, velho Aqui tá dormindo Vem cá, dá, eu peguei Um Paco Pega esse aqui Escape Hope E vamos falar aqui com o Ricker Vim para o Montemun Tão longe porque eu quero um pokémon que eu possa andar nele Posso montar Isso mesmo, agora você pode usar como montaria certos tipos de pokémon como o Onix É, eu também tô atrás do Onix, onde é que tá o Onix? Chegamos no centro de pokémon, então rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo continuaremos no Montemun até a chegada em Cerule Então demorou, deixe seu like aí Se inscreva nas nossas redes sociais E voltaremos no próximo vídeo Demorou? É nóis, um abraço, valeu Fui E aí É nóis, um abraço, valeu É nóis, um abraço, valeu E aí